Olá pessoal que acompanha a TV Paraguaçu, eu sou Carlos Galvão e hoje eu estou aqui na Santa Casa de Paraguaçu Paulista para a gente conversar com a Gisele e com a Carla que são da linha de frente da Covid-19. Boa tarde, eu sou Carla Andrade, sou enfermeira responsável técnica aqui da Santa Casa de Paraguaçu Paulista. Meu nome é Gisele, também sou enfermeira responsável técnica aqui do hospital. Agora, Carla, fala um pouquinho para a gente como que estão os casos de Covid-19 em Paraguaçu Paulista e aqui na Santa Casa. Os casos vêm aumentando nas últimas semanas. Aqui na Santa Casa, hoje, estamos com 100% dos leitos de UTI Covid ocupados, não temos os leitos. Temos também pacientes internados clínicos, no total de seis. E o que a gente percebe é que os pacientes vêm nos procurando ou procurando a unidade com sintomas, assim, com dias muito tarde de sintomas, né? Muito tardio. E, assim, já num estado mais crítico da doença. Às vezes, não dando tempo, né? Da gente dar uma assistência melhor, o que acaba ocasionando o óbito. Agora, Carla, fala um pouquinho para a gente com relação ao uso ideal da máscara, a asepsia das mãos com o álcool em gel, o distanciamento social e o que você percebe da população, você, como linha de frente da Covid-19. É, assim, todos os históricos, quando a gente colhe dos pacientes internados, e isso, assim, eu digo que praticamente 100% das nossas internações, desde lá do início até agora, sempre tem algum histórico de festa, né? Pode ser festa do neto, ou o neto mora fora, ou alguém da família mora fora e vem, ou um almoço em família e tal, sempre tem alguma reunião, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente manter o isolamento, principalmente da nossa família, de um ente que a gente ama, a gente sabe que é difícil. É difícil para a gente, é difícil para todo mundo. Porém, a gente precisa ter os cuidados, que é o uso de máscara e a higienização das mãos, né? Então, sempre estar higienizando. Se você saiu na rua, voltou para casa, retira a roupa no fundo, fora da casa, já toma um banho, sabe? Deixa um chinelo já para calçar na entrada, né? A gente sempre costuma também até orientar um paninho com hipoclorito, ou até mesmo que boa, na entrada da casa, para a hora que está entrando, e sempre estar higienizando mesmo. Porque a gente nunca sabe, vai no mercado, vai em tantos lugares, a gente nunca sabe onde a gente pode estar pegando esse vírus. Carla, fala para a gente também agora um pouquinho sobre o final do ano, que é uma época muito festiva, onde os turistas vêm para ver parentes que moram no interior, ou o pessoal do interior vai até uma cidade grande e volta para a cidade com o caso de Covid. Você pode estar recomendando alguma coisa para a gente? É, a recomendação é isso mesmo, é tentar ficar ao máximo em casa. A gente sabe que é difícil, que vem mesmo turista, vão viajar. Mas, assim, já é uma coisa que já está nos preocupando, né? Porque, se hoje a gente já está 100%, a gente espera que na segunda quinzena de janeiro possa piorar. Que aí são os 14 dias, depois das festas, tudo. A nossa preocupação é faltar leito para nós. E essa é a nossa grande preocupação. E a preocupação também com os nossos profissionais. Tanto os que estão no Covid, em todos os lugares profissionais da saúde, a gente está direto com os pacientes. E faltando leitos para a gente, às vezes, assim, tanto se a gente se contaminar, é arriscado, mas também a saúde mental de cada colaborador também nos preocupa. Carla, eu gostaria que você ensinasse mais uma vez para a gente, que acho que é uma coisa remota, que já está todo mundo sabendo, que tem que usar máscara, que tem que passar o álcool em gel na mão, que tem que respeitar o distanciamento social. Gostaria que você explicasse de uma forma, de novo, para a gente ter como saber fazer certo, da maneira correta. Sim. O uso de máscara a gente vai usar, né? Agora já é um acessório, né? Acho que todo mundo já está acostumado. Então, sempre estar com máscara, sempre levar um saquinho para estar armazenando, contaminando, nunca tocar para o lado de fora, sempre retirar pela alça, né? Para não estar contaminando. Máscara de pano, molhou, tem que trocar, não pode estar usando a mesma. Sobre a higienização das mãos. A higienização das mãos não é simplesmente só lavar a mão, esfregar e pronto, não. A gente precisa lembrar que a gente tem a ponta das unhas, precisa ser higienizado, né? Tem os vãos do dedo, os dedos que precisa também, os punhos. E retirar sempre os adornos, que são aliança, anel, brinco, né? Tentar tirar o máximo possível, porque também o vírus pode ficar armazenado ali. E eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês duas de estar vindo conversar com a gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Se precisar, estamos aqui. Obrigada.